Resumo da ciência para ficar rico. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas, e que, em seu esta, do original, permeia, penetra, e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, e, imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da coisa que pensou. A fim de fazer isto, uma pessoa deve passar da mente competitiva à criativa. De outro modo não poderá estar em harmonia com a inteligência amorfa, que, por natureza, é sempre criativa e nunca competitiva. Uma pessoa pode vir a ficar em total harmonia com a substância amorfa mantendo uma gratidão vívida e sincera para com os benefícios que lhe são conferidos. A gratidão une as mentes dos indivíduos com a inteligência da substância, de modo que, os pensamentos de uma pessoa podem ser recebidos pela amorfa. Uma pessoa somente pode permanecer no plano criativo, unindo-se à inteligência amorfa por um sentimento profundo e contínuo de gratidão. Uma pessoa deve dar forma a uma imagem mental bem definida e definitiva das coisas que deseja ter, fazer, ou tornar, ser, e deve fixar esta imagem mental em seus pensamentos, sendo profundamente grato ao Supremo, por todos os seus desejos lhe são concedidos. A pessoa que deseja enriquecer deve passar suas horas de lazer contemplando sua imagem, e em persistente gratidão de que ela realmente lhe será dada. Muita ansiedade não pode ser diminuir a importância da frequente contemplação da imagem mental, junto com a fé inabalável e a devotada gratidão. Este é o processo pelo qual a impressão é dada à amorfa e as forças criativas são postas em movimento. A energia criativa trabalha através dos canais estabelecidos pelo crescimento natural, e da orde, nação industrial e social. Tudo que for incluído em sua imagem mental será, certamente, trazido à pessoa que segue as instruções dadas acima, e cuja fé não se abala. O que ela quiser, virá pelos caminhos da negociação e do comércio estabelecido. Afim receber o que é seu, quando estiver pronto para vir, uma pessoa deve agir de modo que seja mais que competente e sobressaia em sua posição atual. Deve fixar em sua mente o propósito de enriquecer, com a realização de sua imagem mental. E deve fazer, a cada dia, tudo o que pode ser feito naquele dia, cuidando para realizar cada ação de forma bem sucedido. Deve dar a cada pessoa um valor utilitário, maior do que o valor monetário que recebe, de modo que cada transação favoreça mais a vida, e deve fixar seu pensamento de prosperidade, de modo que a impressão de progresso seja comunicada a todos com quem venha a ter contato. Os homens e mulheres que praticarem as instruções antecedentes, certamente enriquecerão, e a riqueza que receberão estará na proporção exata à definição de sua imagem, a fixação de seu propósito, a firmeza de sua fé, e a profundidade de sua gratidão. Espero que tenha gostado deste audiobook que vos trouxe até você. Deixe nos comentários que outros audiobooks gostaria de ver aqui no canal. Subscreva o canal e partilhe este audiobook para os seus amigos. Fique com Deus. Palavras do Editor Um dos livros mais poderosos do mundo encontra-se em suas mãos. Fornece LH é um plano testado que torna os homens ricos. Ensina-lhe exatamente como usar-o e inicia agora mesmo. O que é que faz que um homem vá para frente toda a sua vida, realizando, ganhando, multiplicando sua riqueza e felicidade, enquanto o outro nem sequer começa? O que é que dá a um homem grande poder pessoal, enquanto o outro permanece ineficaz? O que faz com que um homem seja capaz de resolver qualquer problema, encontrar o caminho entre todos os lugares inóspitos da vida, até a realização de seus mais acalentados sonhos, enquanto o outro luta, fracassa e termina em nada? Há muitos anos atrás, Napoleão e o sentou-se com André de Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época, e teve o primeiro vislumbre do grande segredo. Carnegie incumbiu de descobrir como outros usavam esse segredo, para que eles estudassem os métodos e criassem um único método que pudesse ser dado ao mundo como plano máximo. Pense em Enriqueça revela o segredo e fornece o plano. Desde sua publicação, em 1937, muitas edições se esgotaram assim que foram impressas. A edição presente foi atualizada com auxílios completamente novos para o leitor, incluindo um curso para recordar, de uma página, em cada capítulo. Aqui, está, finalmente, o meio, seguro, de, vencer todos os, obstáculos, realizar qualquer ambição, atrair sucesso como se viesse de um rio eternamente fluente. Este livro irá sacudi-lo, com seu poder de transformar a vida. Logo saberá por que certas pessoas adquirem pilhas de dinheiro e felicidade, pois você será uma delas. Prefácio Em todos os capítulos deste livro menciono o segredo de ganhar dinheiro, que trouxe fortunas a centenas de homens muito ricos, homens que analisei com cuidado durante longos anos. O segredo foi trazido à minha atenção por André Vicarnergy, há mais de meio século. O sagaz e adorável velho escocês o jogou para mim descuidadamente, quando eu não passava de um garoto. Depois, recostou-se na cadeira com um alegre piscar de olhos e ficou a examinar-me atentamente, para ver se eu possuía cabeça suficiente para entender o pleno significado do que me dissera. Quando percebeu que eu captara a ideia, indagou-se ou queria passar vinte anos ou mais preparando-me para apresentá-la ao mundo, aos homens e mulheres que, sem o segredo, passariam a vida inteira fracassados. Disse-lhe que o faria e, com a cooperação dele, mantive a promessa. Este livro contém o segredo, segredo testado na prática por milhares de pessoas, em quase todos os setores da vida. A ideia de M.R. Carnegie era de que a fórmula mágica, que lidera a estupenda fortuna, deveria ser colocada ao alcance das pessoas que não dispõem de tempo necessário para averiguar como se ganha dinheiro. Esperava que eu pudesse testar e demonstrar a integridade da fórmula, através da experiência de homens e mulheres, nas várias profissões. Acreditava que se deveria ensinar a fórmula nas escolas e faculdades públicas, expressando a opinião que, se fosse transmitida de maneira certa, revolucionária a tal ponto todo o sistema educativo, que o tempo despendido na escola poderia ser reduzido a menos da metade. Histórias verídicas provam o poder assombroso do segredo. No capítulo que trata da fé, você lerá a surpreendente história da organização da gigantesca United States Tale Corporation, Corporação Americana do Aço, como foi concebida e realizada por um dos jovens através dos quais M.R. Carnegie provou que sua fórmula agiria para os que se acham prontos para ela. Uma única aplicação do segredo, feita por Charles M. Schwab, deu-lhe enorme fortuna, tanto em dinheiro como em oportunidades. Essa determinada aplicação da fórmula valia, aproximadamente, 600 milhões de dólares. Tais fatos, e são fatos conhecidos de quase todos que conheciam M.R. Carnegie, fornecem-lhe uma ideia justa do que a leitura deste livro lhe poderá proporcionar, desde que você saiba o que quer. O segredo foi revelado a milhares de homens e mulheres, que o aplicaram em seu próprio benefício, como o planejar a M.R. Carnegie. Alguns arranjaram fortunas com ele. Outros o aplicaram com êxito para criar harmonia em seus lares. Um clérigo usou-o com tal eficácia, que lhe rendeu mais de 75 mil dólares por ano. Arthur Nash, alfaiate de Cincinnati, usou o seu negócio quase falido como cobaia para testar a fórmula. Conseguiu reanimá-lo, o que trouxe verdadeira fortuna aos donos. Ainda está florescente, embora a M.R. Nash já tenha falecido. A experiência foi de tal modo singular, que jornais e revistas lhe dedicaram mais de um milhão de dólares de publicidade laudatória. O segredo foi transmitido a Stuart Austin Vier, de Dallas, Texas. Ele estava pronto para recebê-lo, tão pronto que abandonou a profissão e foi estudar direito. Teve êxito. Essa história também é contada. Enquanto trabalhava como gerente de propaganda da La Salle Extension University, quando a universidade pouco mais era que o nome, tive o privilégio de ver J.G. Chapline, seu presidente, empregar a fórmula com tal eficácia, que tornou La Salle uma das maiores escolas populares do país. O segredo que me refiro foi mencionado nada menos que uma centena de vezes no decorrer deste livro. Não foi diretamente apontado, pois parece agir com mais êxito quando apenas mencionado e deixado à vista, onde os que estão prontos para ele ou estão procurando, possam dele se apossar. Por isso é que M.R. Carnegie o jogou para mim tão tranquilamente, sem nomear-lhe especificamente. O segredo fala aos que ouvem. Se você estiver pronto para pô-lo em uso, reconhecerá o segredo pelo menos uma vez em cada capítulo. Gostaria de ter o privilégio de dizer-lhe como o saberá quando estiver pronto a recebê-lo, mas isso o privaria de muitos dos benefícios que receberá ao fazer a descoberta a seu modo. Enquanto esse livro estava sendo escrito, meu próprio filho, que então estava concluindo o seu último ano da faculdade, pegou o manuscrito do segundo capítulo da obra, o leu, e descobriu o segredo por si mesmo. Ele usou a informação tão efetivamente que galgou diretamente um posto de alta responsabilidade com um salário inicial maior do que aquele que um homem mediano jamais alcançará. Sua história foi brevemente contada no capítulo 2. Quando você ler o livro, talvez desfaça a impressão que possa ter tido, no início da leitura, de que a obra prometia demais. E, também, se alguma vez já se sentiu deprimido, se já teve dificuldades a vencer que pareciam lhe arrancar a própria alma, se já tentou e fracassou, se alguma vez já esteve incapacitado por causa de doenças ou aflições físicas, a história da descoberta do meu filho e do uso da fórmula de Carnegie pode vir a ser como oásis no deserto da esperança perdida, aquele oásis que você estava procurando. O segredo foi muito empregado pelo presidente Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial. Foi transmitido a todos os soldados que lutaram na guerra, cuidadosamente dosado no treinamento que recebiam antes de ir para o front. Contou-me o presidente Wilson que ele foi um forte fator na tarefa de angariar os fundos necessários para a guerra. Uma das coisas interessantes a respeito do segredo é que os que o uma vez o adquirem e o empregam, se descobrem literalmente arrastados em direção ao sucesso. Se você duvida, estude o nome dos que o usaram, sempre que forem mencionados. Examine você mesmo o histórico dessas pessoas e convença-se. Não existe nada que não custe alguma coisa. O segredo que me refiro não pode ser obtido sem um preço, embora este seja bem menos que seu valor. Não pode ser adquirido por preço algum por aqueles que não o procuram intencionalmente. Não pode ser revelado, não pode ser comprado por dinheiro, pela simples razão de que se compõe de duas partes. Uma delas já pertence aos que estão prontos para ele. Serve igualmente bem a todos que estão prontos para ele. Educação nada tem a ver com ele. Muito antes de eu nascer, o segredo foi ter as mãos de Thomas A. Edson e ele o aplicou com tanta inteligência que se tornou o maior inventor do mundo, embora só tivesse tido três meses de instrução. O segredo passou para Edvin C. Barnes, sócio comercial de Edson. Usou com tal eficácia que, embora na época só ganhasse 12 mil dólares por ano, acumulou respeitável fortuna, aposentando-se enquanto ainda jovem. Você encontrará esta história no começo do primeiro capítulo. Irá convencê-lo de que a riqueza não está além do seu alcance, que você poderá ser ainda o que deseja ser, que dinheiro, fama, reconhecimento, felicidade podem ser de todos aqueles que estão preparados e decididos a receber tais bênçãos. Como é que sei dessas coisas? Você terá a resposta antes de terminar o livro. Poderá encontrá-lo no primeiro capítulo ou na última página. Enquanto me ocupava com a tarefa da pesquisa, de 20 anos, que empreendi atendendo ao pedido de M. R. Carnegie, analisei centenas de homens afamados, muitos dos quais admitiram terem acumulado suas vastas fortunas utilizando o auxílio do segredo de Carnegie. Entre eles estão, Henry Ford William Wrigley Jr., John Van Amacker James Jr. e o George S. Parker, entre outros. Estes nomes representam apenas pequena fração das centenas de americanos famosos, cujas realizações financeiras e outras, provam que os que entendem e aplicam o segredo Carnegie, alcançam elevados postos na vida. Nunca conheci ninguém é que, inspirado a usar o segredo, não atingisse sucesso notável na carreira escolhida. Jamais conheci alguém que se distinguisse, ou que acumulasse riquezas de monta, sem estar de posse do segredo. Desses dois fatos, tiro a conclusão de que o segredo é mais importante, como parte do conhecimento essencial para autodeterminação, que qualquer outro que se receba através do que é popularmente chamado de educação. O que é educação afinal? Isso foi respondido pormenorizadamente. O momento decisivo em sua vida. Em algum momento, à medida que você lê, o segredo que me refiro saltará da página e se colocar ousadamente diante de você, se você estiver pronto para recebê-lo. Assim que aparecer, você o reconhecerá. Quer capte-o se não no primeiro, quer no último capítulo, pare um momento, quando ele se apresentar, e faça um brinde, pois a ocasião assinalará o mais importante ponto de mutação de sua vida. Além disso, lembre-se, no decorrer do livro, que ele trata de fatos e não de ficção, sendo o seu propósito transmitir a grande verdade universal pela qual todos os que estiverem preparados, possam aprender não apenas o que fazer, mas como fazê-lo. Receberão também o estímulo necessário para começar. Como palavra final de preparação, antes de iniciar o primeiro capítulo, posso oferecer-lhe uma rápida sugestão, que lhe poderá fornecer a pista para reconhecer o segredo. De Carnegie. Eia. Toda realização, toda riqueza ganha, tem seu início numa ideia. Se você estiver pronto para a revelação do segredo, então você já possui metade dele. Por isso, reconhecerá prontamente a outra metade, no momento em que esta estiver diante de sua mente. Napoleão.